Uma xícara de macarrão, uma xícara de água, um quarto de colher de sal, leva para o microondas 4 minutos, escorre, um quarto de xícara de leite, queijo o que quiser, quanto quiser, mais dois minutos de microondas e tá pronto. Será que funciona? Essa receitinha quem compartilhou foi a Ana Maria Braga, vem, uma xícara de macarrão, não fala qual o tipo, né? Na panela isso aqui demora cerca de 8 minutos para cozinhar, 4 minutos no microondas, uma xícara de água, um quarto de colher de sal, eu achei pouco, 4 minutos no microondas. Parece que cozinhou. Eu acho mais fácil escorrer assim, um quarto de xícara de leite, queijo à vontade. Eu usei parmesão e um queijo que eu achei na geladeira, a cara ficou esquisita, mas 2 minutos no microondas, vamos ver. O leite tá todo aqui. Vai dar uma misturada, ele seca. Não tem como ficar ruim, né? Queijo, macarrão, para economizar tempo e economizar gás, eu achei maravilhoso isso aqui.